Olá família, olá crianças, tudo bem com vocês? Nós somos as professoras do berçário 1, eu sou a Cinei, eu sou a Rosane, eu sou a Lucinei. E hoje nós estamos aqui com mais uma proposta, Desembrulhando Surpresas. Aqui nós montamos o ambiente, utilizando diferentes objetos, jornal, o craft e o papel alumínio. Essa brincadeira é bem simples, vocês podem utilizar os brinquedos das crianças e qualquer objeto. Aqui, eu estou embulhando um objeto com jornal, para que no momento que o bebê chegue ao ambiente, ele sinta curiosidade do que está aqui dentro. O momento da brincadeira vai estimular a imaginação, a musculatura das mãos, a percepção visual e a manipulação de diferentes objetos. Você está usando papel de presente, papel craft, papel manteiga, papel de fazer pico, o que você tiver à sua disposição. Durex, fita crepe e fazer uma brincadeira legal com o seu bebê, com pouca coisa com o que você tiver no seu lar. Agora, vamos descobrir o que será que tem aqui dentro desse pacote. Será? Vamos ver, vou apertar. Curiosidade, que legal. Será que é uma panela? Ah, eu acho que é uma xícara. Eu acho que não, está muito macia. O que será? Olha, gente, que gostosa. Olha que macio. Olha, que legal. O que é aqui? Será que tem aqui? Vamos ver. Bem firme. Deixa eu dar uma olhadinha. Será? Olha, um carretel. Dá para fazer um carrinho. Eu vou querer esse aqui. Será o que tem aqui, hein? Senti curiosidade de saber o que tem nesse pacote. Olha, que bacana. Olha que textura diferente. Agora, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Até eu estou curiosa. O que será? Ah, a vassoura da mamãe. A vassoura. O que será que tem aqui? Vamos ver. Que legal uma xícara. Me deu até sede para tomar. Participem, tirem fotos e enviem vídeos para o Google Sala de Aula. Espero que vocês tenham gostado e que participem também. Tchau. Tchau. Tchau.